Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui com vocês as duas caixinhas cenários 10x10 da Bela e a Fera, certo? Aí já tá aqui o material separadinho, as caixinhas de MDF, os EVAs com glitter, umas cores para o tema, os aviamentos e fitas de gorgorão número 9, que eu vou estar utilizando, os laços, apliques de feltro e apliques de biscuit, pezinho, tudo separadinho aqui, certo? Vamos lá. Dá uma paradinha, como sempre. Hum, é a fita de cetim, não lembro se é 2 ou é 3. Vamos colar aqui. Vamos passar agora a caminha de noiva, passar em cima e passar embaixo. Aí vai ficar assim a tampinha, certo? A caminha de noiva em cima e embaixo, a fita de cetim, acho que número 3 aqui no meio, e a tampa com EVA com glitter. Aí em cima da tampa, vamos colocar o aplique de biscuit, do espelho e dos livros. Representa também a bela, né? Ela adora ler. Mãe, mãe, eu colo a cabeça, eu colo. Amiga, eu fiquei conversando. Foi, rasgou a cabeça? Foi. Ele disse que rasgou a cabeça do boneco. Vou colar aqui assim. Dá uma pressionadinha pra colar, porque... Acabaram ficando com um pequeno defeitinho. Na hora de secar, eles empenaram um pouco e ficou... Ficou uma aberturinha, um vácuozinho embaixo. Cola de silicone. Deixa um pouquinho aqui, secando, pra depois a gente pressionar em cima. Enquanto isso, vamos para a parte de baixo. Aí aqui, com essa cola de silicone, vou colar aqui a fita de gorgorão vermelha. Em toda a volta. E a passamanaria grega embaixo. E colar os peizinhos também. Mostra já como tá ficando. Pronto. Aí aqui está a nossa caixinha. O pezinho tá secando, pra com cuidado. E vamos colar o lacinho. Prontinho. A da Bela está pronta. Só deixar secar. Segura mais um pouquinho aqui, até secar. A Belinha também tá secando. Ficou assim a caixinha da Bela. Caixinha cenário. Agora vamos montar a da Fera. Vamos já revestir a caixinha. Minha tampinha. Agora é só colar o pezinho aqui, pra ir secando. Um pingo de cola. Instantânea em cima da cola de silicone. Põe o pezinho. Um. Um. Oi. Deixa secar. E vamos aviar agora aqui. Aqui eu vou tá passando. Vamos lá passar a manaria aqui. E essa outra em cima. Colar o colapso de silicone. Volto já. Ficou assim. Ainda tá mole o pezinho aqui, tá secando. Colar agora aqui o laço. Aqui. Aí eu vou botar o Lumiere. E vou botar o banquinho. Nossa, é o nome do banquinho. Até tá pesquisado, mas não pesquisei. Colar aqui. E a Fera aqui. Só um instante, Miguel. Só um instante. Mostro já o resultado final das duas caixinhas, enquanto seca aqui. Bom, e ficou assim a caixinha. Cenário, mini cenário de verdade, né? Da Bela e a Fera. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Quem for inscrito no canal, confere se o sininho está ativo. Pra tá recebendo a notificação dos vídeos novos. E pra você que é novo aqui, seja bem-vindo. E não se esquece de se inscrever. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!